E falou que tu é veloz? Oxe, sou boa. É né? E é isso que a gente tá precisando hoje, mano. Eita. Se liga. Pronto, moto escondida, que aí não vai ter como ver. E agora é só se preparar. Tem nem pra onde ele correr. Não foge, Phil. Oxe, Diogo. Desculpa. E aí, meus queridinhos. Tá precisando daquele dinheirinho extra pra pagar aquela conta, fazer aquela viagem? Ou sair no final de semana com a namorada? Ou o namorado? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês uma maneira bem legal e divertida de ganhar o seu dinheiro diretamente da sua casa usando um celular, um notebook, um PC, seja lá qual for sua preferência. Essa forma é a Blaze. A Blaze é uma plataforma de jogos onde você coloca o seu dinheiro e você pode duplicar, triplicar, quadriplicar e aumentar muito o seu dinheiro jogando. Lembrando que é pra maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, espera completar e você vem ganhar dinheiro também, beleza? Bom, eu tô aqui no Minis. O Minis basicamente é um campo minado, onde você tem que encontrar os diamantes e não as bombas. Se você escolher as bombas, você perde o que você investiu. Bom, eu vou investir 1.800. Coloquei 6 minas. 1, 2, 3, 4 e vou retirar. Como vocês viram aí, eu investi 1.800 e faturei 5.483 reais em questão de segundos. Pra depositar é bem simples. Você vai ter os métodos de PICPAY, PICS, cartão de crédito, boleto, entre vários outros. Eu particularmente prefiro o PICS, que é o método mais rápido. Uma novidade bem boa aqui pra vocês, que acessar o site usando o link que tá na descrição e o meu código, que é esse aqui, você vai receber um bônus de boas-vindas. Que basicamente é o quê? Você vai duplicar o seu primeiro depósito. Se você colocar 100, você recebe mais 100. Se você colocar 200, você recebe mais 200. Lembrando que o valor máximo é 1.000. E é isso. Tamo junto. Vem pra Blaze e bora faturar uma grana extra. Tamo junto. É nóis. Bora, parou. Bora, Fio. Não, não, Fio. Não. Fio. Ei, ei, pega aí. Pega ela aí. Ei, ei, Fio. Volta. Pega, mano. Pega. Seca, voltei. Seca, seca. 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 Tamo, 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 tamo. Virene. Bora, mano. Tem mais escapatória aqui não pra tu. Por que que tu tava fugindo? Rapaz, o Diogo é um traíra do rio. Traíra não, mano. Por que que tu tava fugindo? Bora, desenrola. Agora tu vai fugir mais daqui, não. Não, eu tenho... Ele segura aqui, mano. Essa bairra aqui. Tem teus motivos o quê, mano? Tu fugiu por quê? Hein? Tava fugindo por quê? Eu queria fazer alguma coisa contigo. Bora aqui. Hein? Não, eu tenho meu motivo. Tem teu motivo o quê, filho? Diogo é um traíra. Traíra não, mano. Não é traíra. Diogo, ele ajudou, mas é porque você tá errado. Tá ligado? Eu só queria conversar contigo o tempo todo, mano. Tá entendendo? Bora. Vamos subir na casa da água que agora vou conversar. Bora, mas não vai me segurar, não. Não, ninguém vai me segurar, não. A gente só quer conversar. Tá entendendo? E não vem com gracinha de querer dar fuga, não. Bora, sobe aí. Eu sabia que eu ia te pegar ainda. Eu sabia. Ah, é. Se não tivesse todo o pessoal aqui, ninguém tinha me pegado. Tinha pegado o quê, Diogo? Valeu, mano. E não vem reclamar, Diogo, não, porque você tá errado, viu? Vocês ficam aí embaixo fazendo a patrulha aí pra ele não... Com gracinha. Agora é eu e você, viu? Agora que nós vamos conversar assim. Bora, mano. Só tá nós dois aqui, tá ligado? Seguinte. Tá ali só uma conversa. Beleza? Vai, fala logo. Me responda, por que que tu tava fugindo? Eu quero saber principalmente isso. Por que que tu tava fugindo? Porque a pessoa ali me disseram que vocês queriam me pegar e fazer umas coisas aí comigo. Fazer umas coisas, filho? Tu acreditou nisso, mano? Uhum. Eu falei o tempo todo, filho. O tempo todo. Mano, eu só quero conversar contigo. Não. Não o quê, filho? Tá vendo eu te batendo aqui, te dando cascudo? Não tá, mano. Não, mas essa pessoa falou que você ia fazer umas coisas comigo. Eu fiquei com medo que ia me pegar e me dar uns cascudos. Que casco. Quem foi essa pessoa? Não, eu não posso falar quem foi essa pessoa, não. Eu não sou que nem o Diogo, não. Não, não. Que fala. Não, o Diogo, ele fez uma coisa e você não... Lá na frente, você vai entender o porquê que ele fez isso. Mas agora eu quero saber, quem foi essa pessoa, filho? Eu não vou falar, não. É só isso mesmo que você tem pra contar? Se for, eu vou embora. Não, você não vai embora. Você vai ficar bem aí. Você só vai sair daqui quando me falar tudo. Não vou falar isso aí, não. Se eu não posso falar, não. Tu não vai me falar quem foi que te disse isso, filho? Tem certeza, mano? Tem. Também complica as coisas demais, velho. O que que tu complica demais, filho? Não, não vou falar não, pai. Não adianta, não. Beleza, beleza. O principal assunto não é isso. Entendeu? Não é isso. Mas eu tô logo falando. Depois você vai me desfixar, que eu quero saber quem é esse cara aí. Não, mas eu já não falo não. De jeito nenhum. Tá bom. Certo? Beleza. Mas agora a pergunta que não quer calar. Mano, tu deu o pódio pro meu irmão? Não. Você deu o que pode? Que pode, filho? Que pode, filho? O pódio que você deu, aquele bichinho que sai fumaça, que você deu pro Paulo? Nunca mais nem ouvi o Paulo, como é que eu dei pra ele? Ah, filho, pelo amor de Deus. Tu tá achando o quê? Que eu sou algum trouxa, mano? Tu tá achando que eu sou algum trouxa? Mas você não quer isso, pode? Pode, mano. Você sabe o que é? Não vem querer fazer de bicha aqui, não? Tem o que aí nessa bicha? Não, não tem nada aqui, não. Nossa, com o Varso é outra, né? De bolsa, não. Filho, não tem ninguém brincando aqui, não. Não, mas eu também não tô brincando, não. Pô, beleza. Eu não tenho nada pro Paulo. Pois tu deu o pódio pro Paulo. Não. Tu complica, mano. Tu complica demais as coisas, velho. Olha, eu poderia ter ido diretamente no teus pais, ter falado tudo, entendeu? Mas não fui eu, que eu dei. Eu não vi mais nem o Paulo. Nunca mais eu. Filho, por favor, mano. O Paulo me falou tudo. Mas é mentira. Filho, ou você desembucha tudo agora, ou você sai daqui e só vai parar lá na casa dos seus pais quando eu falar tudo. E ainda leva o Paulo junto. Mas não fui eu que dei. Filho. Pode chamar o Paulo pra conversar, pra ver? Não, Filho. Por favor, mano. Vai lá, vai. Fala a verdade. Quer que eu desembuche mesmo? Quero. É só isso. Só isso. Juro que eu não vou fazer nada contigo. Só quero saber da verdade pra eu poder punir o Paulo. Se ele realmente tiver errado. Depois eu vou desembuchar. Beleza. Espero que fale a verdade. Depois eu vou desembuchar. Bora. Vamos lá até aqui, mano. Fala. Ó, há uns 3 a 4 dias atrás, eu tava, eu tava com o Paulo lá na praça, aí tinha um amigo meu jogando bola lá na quadra, ele me mandou eu segurar, não tem? Aham. Segurar o quê? O pódio? O pódio, ele me mandou eu segurar o pódio. Sei, sei. Aí eu saí pra dar um segurado de bicicleta, aí depois eu voltei, só tava o Paulo lá, não tem? Aham. Meu amigo já tinha saído, eu falei, Paulo, tem como tu entregar, não sei o quê, eu comecei a conversar com o Paulo, Paulo falou, pode deixar, mano, eu levo lá pra casa, pra entregar pro menino. Sei. Aí eu pensei que ele não tinha entregado, ele não entregou não? Não, não entregou, mano. Pois é, pô, resta aí. Fil, tem certeza, mano. Pode acreditar em mim, pode acreditar em mim. Fil, essa história não tá batendo, mano, o Paulo disse que viu há 10 dias atrás, tá entendendo? 10 dias atrás, tá falando que foi 3 dias atrás, mano? Que história é essa, quem tá falando a verdade aí mesmo? Eu, pra falar a verdade, não confiou em mim. Beleza. Há 3 dias atrás tu deu esse negócio pra falar. 3 a 4 dias, eu não me lembro. Não. Que negócio é isso? Ah, é porque, uns 3 dias atrás mesmo. Sem indicador. Tá errado, tá errado. Não, mano, pode confiar, pode confiar. Kédio, mas sobe aqui, por favor. Faz um favor aqui. Sobe aí. Tem certeza, filho? Absoluta, mano. Sobe aí, Kédio. O que foi que o Paulo tinha falado naquele dia? 10 dias que ele me estudou, que eu tava no podio, aí pediu pra o Paulo guardar esse podio pra ele na casa dele. Foi isso que a gente ouviu. É mentira. Mentira. É mentira de quem? Então, do Paulo, que o Paulo falou isso aí. Olha, eu acho que é o outro caminho. Eu só tô passando a história do Paulo, não tô inventando nada. Vou remitir essa história aí. Vocês são dois mentirosos, porque se não tem história batendo com a outra, os dois tão mentindo. Não é só um. Alguém tá mentindo nessa história aqui. Não é dois, não. Não tá falando a verdade. E é eu. Eu bato no peito e falo... Foi eu que tô falando a verdade aqui. Não tá galei de mim, não. Fih, eu tô te dando essa chance, mano. Pra tu falar a verdade. Pode confiar em mim. Que praça era essa que você estava? Que horas foi isso? Que dia foi isso? A praça lá da rua. Lá perto da quadra. Aí o menino tá jogando lá e me entregou. Aí eu dei pro Paulo. Essa ideia é a verdade mesmo. Paulo que te pediu pra você fazer esses ódios, então? Pediu ele pra segurar. Não, eu disse que era pra ele entregar, na verdade. Ele pediu ele pra entregar e ele falou que ia entregar. Que ia entregar. Pelo jeito, parece que ele tá consumindo. Me entregou aí, então. Então só tem uma solução, né? Oi? Então só tem uma solução. Qual? Colocar os dois um do lado do outro. Porque o Paulo que tá falando. Não, não. Pra que, Zé? Eu já tô falando aqui pra quê? Mas ele também falou pra gente, Fih. A gente não sabe em quem confiar. Vocês contaram a história completamente diferente de uma da outra. Fih, sinto muito, tá, mano? Mas agora você sai daqui, mas é direto lá pra casa. Eu vou botar tu e o Paulo frente a frente. Rapaz. Bora. Mano, fica aí na expectativa aí, viu? Bora. Agora que eu sei quem vai falar a verdade nessa história. Eu vou botar aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri